Aproveitando que você tá curtindo aí a festa de 12 anos da Cool Magazine, eu convido você a somente Joy. Sabe por que eu tô falando isso? E não em Joy, porque hoje está sendo lançada uma mega campanha da BMW que tem o título Joy. Eu tô aqui com o Alan Queen, que vai poder explicar um pouquinho mais pra você, porque ele trouxe dois carrões aqui que o pessoal na porta tá babando. Tá babando. Nós trouxemos dois carros pra lançar essa campanha aqui na festa. A primeira Z4, que é a nossa conversiva, a nossa Roadster, que é um carro maravilhoso, super, um design arrojado, um carro que realmente arranca suspiros. E trouxemos a BMW Série 1, a BMW 118, que é um carro um pouco mais adequado ao dia a dia, ao espaço urbano, que é São Paulo. É um carro perfeito pra São Paulo. Gente, será que dá pra se divertir dentro de uma BMW? O que você acha aí do outro lado, hein? Que delícia que deve ser. Eu quero conhecer o carro. Eu cheguei aqui na festa, já tá rolando tudo, a gente tá fazendo as entrevistas, mas eu ainda não tive o prazer de ir até o carro, não. Olha, esse prazer é a nossa campanha, é prazer. Prazer é BMW. Tanto você olhando pro carro já te causa prazer, quanto você dirigindo e quanto você sentindo os materiais, os cheiros, as texturas. Então eu queria te mostrar tudo isso pra você conhecer a marca um pouco mais. Então, por favor, vamos lá, gente. Você também vai conhecer aí de casa. Fala sério, eu tô dentro de uma BMW aqui na festa da KU Magazine, 12 anos, aguardando mais uma amiga. Entra aqui pra conhecer, vem cá. Gente, olha esse som. E a hora que fecha, você não ouve nada, né? Mas tem mais gente pra entrar. É isso aí. Carro maravilhoso, compacto, cabe em qualquer lugar e o desenvolvimento aqui dentro, sem palavras, não é? Não, vamos combinar? A festa tá bem melhor aqui dentro, hein? Olha só. Então você aí que tá acompanhando a gente no CultV online, você tá morrendo de vontade de estar aqui dentro, né? Mas, se você quiser... Privilegio só de quem tem o BMW. Uma loura, uma morena, só pra quem tem o BMW. A gente continua... É uma concessionária, então, não é isso? É, tem que ir, tem que ir. A gente continua com um pouquinho mais do KU Magazine. Ai, que delícia, eu não quero sair daqui, não. Quem quer sair daqui nesse conforto? Ninguém quer sair daqui. A gente vai ficar por aqui, porque a festa tá rolando, o público tá bombando e muitas pessoas vieram prestigiar a festa de 12 anos da KU Magazine. Gente, a gente já volta. Fica aí, hein?